Com o bloqueio da BR-158 no município de Ribeirão Cascaireira, Posto da Mata, em Porto Alegre do Norte, já começa a faltar produto na mesa do consumidor em Confresa. Neste mercado, faltam verduras. Através do bloqueio já começam a faltar as verduras aqui no supermercado. Agora, aonde que está o caminhão de vocês? Está preso em Ribeirão Cascaireira, deu por volta de 9 horas da manhã e está fechado lá. E agora? Não tem muito o que fazer, né? Agora não tem o que fazer, né? Agora é aguardar, ver o que vai acontecer, vocês vão liberar estrada ou não, porque a carga é de frutas e verduras perecíveis, né? Então, se ficar muito tempo parado lá, já começa a danificar os produtos, além de estar faltando nas pastilheiras. Ou seja, aí o prejuízo, com certeza, é muito grande para vocês? Com certeza, é um prejuízo grande, porque uma carga de verdura não é barato, né? E o caminhão está lotado de mercadorias, né? Então, já começa a faltar um prejuízo grande. Neste outro mercado, o proprietário está preocupado, porque se o bloqueio continuar por mais dias, poderá faltar produto nas pastilheiras. Por aqui, já não se vende mais nada em fardos. Já estamos enfrentando esse problema. Inclusive, já tem até um caminhão de verdura, que está preso ali em cascaleira, né? E com isso, a gente já vai acabar tendo perca, né? Porque a verdura, ela é um produto que é perecível, né? Então, na verdade, já vai acabar perdendo. E também, nós já temos carência na parte do pesado, que é arroz, feijão, essas coisas, que a gente precisa rápido disso. Toda semana chega, né? E agora, a gente já está, já estamos sem esse produto aqui, já no mercado. Essa semana, já vai ficar sem. Já não tem mais, na verdade. A gente já tem só o que está na sessão. No fardo, a gente já não tem mais. Inclusive, tem o pedido, né? Já está pedido, mas o caminhão não tem como passar nas barreiras, né? Como é que você vê o empresário, o ramo do mercado, como é que você vê a situação? Bom, no meu ponto de vista, os parceiros, eles acabam atacando o lado errado, né? Eu acho que, por exemplo, quem que fez o mandato? São os políticos, né? Eles deveriam ir até eles, poxa. Por exemplo, aqui, nós não temos nada a ver com a situação. Eu acho que eles deveriam reunir o pessoal e vai quem está causando o problema. Porque, poxa, aqui está todo mundo sofrendo, né? A cidade sofre e os políticos estão lá, né? Acabando rindo da situação, né? Porque eles não estão tranquilos, não estão tendo problemas, né? Então, acho que deveriam ir até eles, para eles solucionarem esse problema. Que é um problema que a gente enfrenta já de muito tempo. Volta e meia, tem uma barreira de posteiro nas estradas, tentando resolver a situação. Mas eu acho que não é dessa forma que se resolve. Tem que ir aonde causa o problema. Esse é o meu ponto de vista.